Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Casa Sol, a família da construção. IPTU Pompeia 2016, pague em dia. Mafra e Seguros, asseguradora global de confiança. Jural Corretora, Previdência Saúde e Seguros. Porte Uniformes Corporativos. Spider Centro Automotivo. De uma ideia a uma história de sucesso. Em Botucatu, indústria especializada na fabricação de cosméticos e que nasceu na incubadora, é referência nacional em produção e aceitação da marca. O Visão de Mercado foi lá conferir. Instalada em uma área de aproximadamente 2 mil metros quadrados, essa indústria especializada em cosméticos nasceu pequena. Num espaço de 80 metros quadrados, utilizado em sistema de aluguel na incubadora de Botucatu. Tudo muito simples, artesanal, mas com uma vontade de crescimento que se confirmou ao longo dos anos. A responsável pelas compras da empresa, Bena Rigetti, está como grupo empresarial desde seus primeiros passos, em 2003, quando teve início a fabricação de uma pomada capilar com qualidade e custo menor. Da formulação, fabricação e entrada da pomada no mercado, lá se foram 11 anos. Hoje são mais de 200 produtos e a participação da empresa dentro e fora do país. Um resultado que, segundo ela, está diretamente ligado à lição de casa aprendida na incubadora. Existe toda uma vontade de empreender, de fazer, de acontecer e colocar um produto no mercado. E aí você precisa procurar suporte para isso. Então a incubadora, nesse sentido, foi a que deu todo esse suporte, o conhecimento, para que nós conseguíssemos realmente o espaço ideal e um suporte para a gestão mesmo de negócio. Isso foi muito importante para a gente. Quando você pensa em abrir um negócio, você tem que saber que você vai estar se atualizando sempre. E isso a gente também acaba aprendendo. Então, começou com uma pomada, mas aí veio a necessidade de géis capilares, de xampus, de condicionadores e máscaras e o mercado é bem extenso. Então aí a gente acaba realmente crescendo em torno daquele um produto que a gente tensionou lá atrás. Todo o processo de fabricação acontece aqui, do acondicionamento da matéria-prima, formulação, análises e testes de laboratório, envasamento e rotulagem. Tudo conta com uma equipe especializada. São 60 empregos diretos, isso sem contar os indiretos gerados pela empresa. São fabricados de 25 mil a 30 mil frascos por dia, dependendo do produto. Dá para acreditar que há 11 anos eram somente 4 pessoas e uma pomada para cabelo? Correndo atrás, fazendo tudo certinho, fazendo aquilo que você se propôs a fazer, dá certo. Se não fosse a presença da incubadora na vida dessa empresa, as dificuldades teriam sido maiores, os riscos também teriam sido maiores? Sim, na verdade, assim, a gente tendo o suporte da incubadora, foi mais fácil, vamos dizer assim. A gente até provavelmente chegaria, mas demoraria mais e não com os passos tão certeiros. Foi uma experiência engrandecedora mesmo, fazer parte da incubadora, ter estado lá e aceitado, enfim, colocado em prática as sugestões que eles nos deram. Então, deu muito certo. É o que eu falei para você, trabalho e empreendedorismo e força, e seguir adiante. Para quem ainda está na incubadora, os sonhos a exemplo dessa empresa de sucesso já começaram a ser desenhados. A gente começou pequeno, fazendo os produtos em casa, com o nosso público-alvo sendo testado, os nossos amigos e familiares. E agora a gente tem a possibilidade de expandir o mercado e conhecer outras cidades, conhecer outros públicos-alvos, que é o que a gente espera. E eu acho que nesse um ano, aproximadamente um ano e meio, isso já vem acontecendo e a gente já tem algum retorno de algumas pessoas, que está sendo muito bacana. Eu vou trazer poucos empregos no primeiro momento, porque eu não tenho uma produção, não tenho mercado ainda, mas é um mercado promissor que eu acho que vai ter com certeza. No futuro eu vou conseguir trazer muita coisa para o Botucatu e para ir pessoalmente para mim e para a minha empresa. Você tem que ser empresário 24 horas e pensar 24 horas sobre o seu negócio. Isso é ser incubado, né? É pensar no sucesso do teu negócio o tempo inteiro e diminuir a maior margem possível de risco? Isso, por isso que eu digo que você é empresário 24 horas, porque você tem que pensar como setor de compras, você tem que pensar como setor de vendas, você tem que pensar no setor de qualidade, você tem que pensar no setor de elaboração de produto, ou seja, você tem que pensar tudo, porque se você está procurando incubador é porque realmente o seu recurso é reduzido. Então você não tem como delegar essas funções para várias pessoas, você não tem como ter uma equipe de funcionários para que não façam essa função, você tem que ser tudo. Então eu até brinquei com você, né? Falei, não repara na minha mesa porque aqui é a fábrica, aqui é o coração da empresa. Então você é incubado, você tem que ser, eu falo que você tem que chutar a bola no escanteio, e cabecear na área, fazer o gol e já voltar para a zaga, ou seja, você faz a função dos 11 jogadores de um time de futebol. A projeção nossa agora para dois anos é ter uma produção de aproximadamente 2 a 3 milhões. A gente está com muita cotação, tem muita gente correndo atrás por causa da viabilidade dos nossos preços. Só que tudo é sonho, né? Agora cabe a gente realizar. É esse o segredo do sucesso? Saber o caminho, a porta de entrada e saber onde quer chegar? Sim, com certeza absoluta. É determinação, é trabalho e botar mesmo a mão na massa e que dá tudo certo. Para quem está querendo hoje dar seus primeiros passos, está lá numa fila de espera da incubadora, esperando aquela portinha abrir, você recomenda? Com certeza, não desista. Continue tentando, persevere, vá lá, bata na porta quantas vezes forem necessárias e depois que conseguir, trabalhe, trabalhe, tenha amor por aquilo que você está fazendo, que dá certo sim, com certeza. No próximo programa, assista uma reportagem especial sobre empresa familiarmente responsável. E o Visão de Mercado fica por aqui. Você pode rever as nossas matérias aqui mesmo na TV Família e também nas redes sociais. O nosso e-mail é contato.arroba.visãodemercado.com.br A todos vocês, uma boa semana! Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Casa Sol, a família da construção. IPTU Pompeia 2016, pague em dia. Mafra e Seguros, asseguradora global de confiança. Jural Corretora, Previdência Saúde e Seguros. Porte Uniformes Corporativos. Spider Centro Automotivo. исторica de chiara a형 Foole.